Embora meu gênero preferido seja fantasia, vocês sabem que eu passo por vários outros gêneros de livros. Romance, temos aqui vários vídeos de Bridgerton. Suspense, também temos vários vídeos de suspense. E hoje a gente vai falar sobre um cozy mystery, que é um gênero que tá ficando bem conhecido. E esse livro ganhou meu coração e me fez ficar acordada a madrugada inteira pra conseguir terminar e descobrir o que acontece nessa história. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre o livro Ponto Final, de A.J. Finn, que é o mesmo autor de A Mulher na Janela. Eu simplesmente amei esse livro e ele traz exatamente aquela vibe de você abrir um livro em uma cadeira gostosa, confortável, com um cobertorzinho, tomando um café com leite, um cappuccino, uma bebida quentinha, sabe? Naquele dia chuvoso e frio, assim, ele passa exatamente essa vibe. Além disso, ele tem um plot muito surpreendente. E eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes, óbvio, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, porque eu posto mais vídeos por lá também. Ficha técnica do livro. O nome dele é Ponto Final e ele é de A.J. Finn. Ele tem 477 páginas que passam extremamente rápido, porque os capítulos dele são muito curtos. Ponto positivo, né? Ele é um thriller misturado com o Cozy Mystery. E ele, pra mim, passou uma vibe muito parecida com os livros da Agatha Christie e do Sherlock Holmes. Que, inclusive, eu acho muito bizarro isso, porque a gente fala que os livros são do Sherlock Holmes, mas, na verdade, o Sherlock Holmes é o personagem do livro. E quem escreveu o livro foi Arthur Conan Doyle. Ninguém lembra de Arthur Conan Doyle. Todo mundo só lembra do Sherlock Holmes. E a classificação indicativa desse livro é mais de 15 anos. Tire as crianças da sala. Vamos pra história desse livro, que é muito boa. E já aviso vocês que aqui na minutagem eu deixei a parte sem spoilers. E eu coloquei a parte com spoilers, que é quando eu vou contar o meio do livro pro final e vou contar todo, enfim, o plot principal do livro. Porque eu já percebi que tem várias pessoas que gostam disso. E que algumas pessoas se sentem mais motivadas a ler o livro se elas descobrirem o final dele. O que eu acho um absurdo, mas, enfim... No início dessa história, a gente conhece a personagem Nick Hunter. O primeiro pove dessa personagem. E, na verdade, esse não é o primeiro pove. Porque a primeira página desse livro é muito específica. E ela conta uma situação muito chocante. Ah, uma coisa super legal desse livro também é que ele é separado por dias. Então, por exemplo, a gente tem aqui o início do livro. Terça-feira, 23 de junho. E aí, tudo acontece no dia 23 de junho. E depois passa quinta-feira, 18 de junho. Sabe? Vai mudando, assim, os dias. O primeiro pove dessa história é essa página aqui. Que é só uma página. Na verdade, quase metade de uma página. E tá escrito assim. Gabriel, por favor. Ambientaliza aí pra mim. Que você é bom nisso. Ambientaliza. Faz um lugar, assim, de acordo com o que eu tô lendo. Pra ajudar a pessoa a entrar. Em instantes, ela será encontrada. É encontrada onde está boiando. Os dedos bem abertos na água. Que, por conta do movimento, tem um aspecto marmorizado. Os cabelos espalhados como um leque japonês. Peixes deslizam por baixo dos fios e os atravessam. Patinando pelo contorno do corpo dela. O filtro zumbi. O lago cintila e treme luz. Ela estremece na superfície. De manhã mais cedo, a neblina cobria o chão. Uma neblina em espiral. Típica de São Francisco. Grossa como o veludo e fria. Mas agora, seus últimos resquícios estão se dissipando. E o pátio está banhado de luz. O pavimento de pedras. O relógio de sol. Os narcisos enfleirados. E o lago. Aquele círculo perfeito. Afundado junto ao muro da casa. Com seus peixes reluzentes. E as folhas de lótus que parecem estrelas. Em instantes, um grito vai cortar o ar. Até lá, tudo permanece imóvel. E em silêncio. A não ser pelo leve ondular da água. Pelo tráfego lento das carpas. E pelas ondas provocadas pelo cadáver dela. Do outro lado do terraço. As portas envidraçadas se abrem. Fazem o sol refletir na vidraça. Um arquejo. Então o grito. Ela foi encontrada. Gostaram? Eu gostei muito quando eu tava lendo. Enfim. Logo depois disso, a gente não sabe quem foi encontrado. A gente não sabe quem encontrou. A gente não sabe as circunstâncias desse cadáver. Mas a gente entra dentro da história. E conhecemos a personagem Nick Hunter. Ela é uma escritora especialista em romances de investigação. Romances de mistério, né? Aquele bem clássico Sherlock Holmes. E ela é contratada por Sebastian Trapp. Que é um renomado escritor de mistério. Estilo do Sherlock Holmes, inclusive. Ele tem um personagem bem parecido com o Sherlock Holmes. Que tem vários livros, vários romances. Ele se envolve em várias aventuras e tudo mais. E ele já é super consagrado. Ele já tem seus setenta e poucos anos e tudo mais. Mas ele contrata ela pra que ela possa escrever a biografia da sua vida. Ele chama a Nicky pra ir até a mansão. Espetacular mansão do Trapp. Que fica em São Francisco. Onde ele vive com a sua segunda esposa. O sobrinho. E a Madeleine, sua filha mais velha. O que motivou o Sebastian a contratar a Nicky foi justamente porque ele tá morrendo. O médico deu pra ele mais três meses de vida. Então ele decidiu que ele precisa contar a história dele. Que ele precisa que alguém a conte, inclusive, de uma forma empática. Isso porque existe um grande mistério que assola a vida de Sebastian Trapp desde 1999. Que foi quando a sua esposa e o seu filho mais novo. Respectivamente, Hope e Cole. Desapareceram no Réveillon de 1999. Na época, inclusive, teve uma investigação. Apareceu nos jornais. Todo mundo ficou super, assim, teorizando sobre essa situação. Mas ninguém nunca descobriu o que aconteceu com a esposa e o filho dele. Muitas pessoas cogitam que ele possa ter matado os dois. E escondido o corpo. E saído ileso e tudo mais. Então existe todo esse mistério que, bom, todo mundo gostaria de saber o que aconteceu com os dois. E principalmente de saber, talvez, uma confissão do Sebastian Trapp sobre toda a situação. Então, óbvio que a Nicky fica super curiosa pra ir até a mansão. Saber, enfim, toda a história dele. E tratar isso com bastante empatia. Conhecê-lo mais de perto também. Porque o Sebastian encontrou a Nicky. Porque a Nicky, ela vê o Sebastian como um grande escritor. Uma inspiração mesmo. Então, quando ela era um pouco mais nova, ela mandou a primeira carta pro Sebastian Trapp. Falando que tinha um possível erro em um dos romances dele. E isso, obviamente, chamou super a atenção do Sebastian Trapp. Não como uma coisa ruim. Mas sim como uma jovem interessada. E que podia gerar uma boa conversa com ela. Então ele acabou conhecendo um pouco mais a Nicky Hunter. Através de cartas. E acabou procurando a foto dela. Lendo mais sobre as obras que ela já tinha feito. As pesquisas que ela tinha feito sobre outros autores também. Então, por conta disso, ele acabou escolhendo a Nicky pra poder escrever sobre a história dele. Então, 20 anos depois, que é quando começa o livro. A gente acompanha a Nicky chegando na mansão do Sebastian Trapp. Conhecendo, inclusive, a esposa dele. Que é a Diana, a segunda esposa. Conhecendo a rotina. Sabendo melhor sobre a doença dele. Que é mortal. Desenterrando várias histórias do passado de Sebastian Trapp. E a Nicky, ao mesmo tempo que ela tava super empolgada, né? Que ela ia conviver com um dos escritores que ela mais admirava no mundo. Ela também tava um pouco intrigada com toda a situação. Porque como assim que ninguém resolveu esse mistério da vida dele? Será que ela, enfim, conseguiria resolver? E embora muitas pessoas achassem que ele não era o assassino. Não se pode ter certeza de tudo, né? E se foi ele que matou a esposa e o filho? Será que a Nicky tava correndo perigo naquele lugar? Então, eles acomodam a Nicky no quarto do Cole. Que ficava lá no sótão. Que, inclusive, era um dos únicos quartos lá naquela mansão disponíveis pra ela. E também porque o Sebastian acreditava que seria um ótimo ambiente pra ela, assim, se sentir mais próxima do Cole. E quem sabe, desvendar um mistério ou dois. Logo, ela acaba encontrando o diário do menino entre as tábuas do assoalho. E ela vai conhecendo um pouco mais sobre ele. Inclusive, no diário dele, a gente tem vários vestígios de que o Cole sofria de déficit de atenção. Então, tem muitas palavras escritas de um jeito errado. Ele não tem muita concordância. Não usa muitos pontos, né? De muitas pontuações. Então, ela vai conhecendo um pouco mais sobre ele. E também sobre o dia a dia que ele relata lá naquele diário. E ela acaba descobrindo também como era a relação do menino com as pessoas daquela família. E ela vai conhecendo cada um deles ali na mansão. A Diana, que é a segunda esposa do Sebastian Trev. E, há 20 anos atrás, ela era assistente da Hope, esposa do Sebastian. O que, obviamente, gera várias especulações sobre esse relacionamento. Ué, porque que ela era assistente da Hope e agora ela tá casada com o Sebastian? Será que ela tem alguma, né? Será que ela arquitetou tudo? A gente vai descobrindo também que, depois do desaparecimento da Hope e do Cole, ela acaba se mudando pra Londres, que é a cidade onde ela nasceu. Acaba se envolvendo com um cara e tudo mais. E depois de 10 anos, se eu não me engano, ela volta. E aí, sim, ela volta pro Sebastian Trev. Volta a trabalhar aqui. E aí, eles vão se conhecendo melhor e eles acabam se casando. Mas ela é uma mulher linda dos seus 40 e poucos anos. E, assim, a Nikki fala várias vezes que ela nem combina direito com a casa. Porque a casa é muito excêntrica e ela é mais discreta. A gente também conhece a Madeleine, que é a filha mais velha do Sebastian. Com a Hope, inclusive. E ela é um pouco... Ela acaba se deixando muito pela situação. A gente vê que ela não é casada. Ela não tem nem perspectiva de relacionamento. Ela também não tem um trabalho. E todos os trabalhos que ela tentou fazer até então deram errado. A gente vê ela fumando muito, bebendo muito. Numa perspectiva muito parecida com uma depressão. A gente vê que ela tá tentando orgulhar o pai de alguma forma. Mas, mesmo assim, ela parece presa no tempo. Como se ela não tivesse saído de 1999, desde quando tudo aconteceu. Ela traz um aspecto mais negativo pra história. E tem um humor mais sarcástico e até um pouco depreciativo. O Sebastian, a gente acaba conhecendo bastante ele também. E ele é o típico cara excêntrico. Ele é alto, esguio e parece ter saído dos filmes de mistério mesmo. Ele sempre tem frases prontas na ponta da língua. Referências de romances dele, romances de outras pessoas, mistérios, enfim. E embora ele esteja no seu estado terminal, né? Embora ele tenha só três meses de vida. Ele não parece que tá morrendo. Ele convive com as pessoas normalmente. Anda normalmente. Ele tem os momentos dele que ele tem que ficar recuso no quarto pra poder fazer o tratamento. Mas, mesmo assim, ele parece muito bem. A gente conhece também o Fred, que é o sobrinho do Sebastian. Ele é primo do Cole e da Madeleine, né? E ele é filho do irmão do Sebastian com a Simone. O Fred, ele é todo engraçadinho. Ele tem várias tiradas. Mas ele fala muitas coisas, às vezes, que você fica meio que... Sabe aquele tipo de pessoa que fala uma piada, achando que vai ser uma piada. Mas, na verdade, ela acaba sendo um pouco desagradável. Esse é o Fred. A Simone, que é a mãe do Fred, ela ainda tá viva. Mas o pai dele já faleceu. E a Simone, ela é uma mulher muito extravagante. Ela gosta de usar joias e tudo mais. E ela sempre se imaginou casada com o Sebastian. E não com o irmão dele. Ela sempre teve essa vontade de estar casada com o Sebastian. Mas ela tem plena noção de que ela já perdeu essa oportunidade há muito tempo. E a gente também conhece o Jonathan no decorrer da história. Que ele é nada mais do que um amigo da família. Ele, na verdade, é amigo do Fred. Ele veio lá de Londres. Ele veio pra cá pra treinar um time de futebol. Tipo, escolar, se eu não me engano. E ele acaba conhecendo toda a família em um almoço, jantar, né? Uma reunião deles. E ele acaba se interessando bastante pela Nick. Embora a gente saiba muito pouco da vida dele, ele é muito espirituoso. Mas ele fala algumas coisas que você leva a duvidar dele em alguns momentos, sabe? Depois que ela começa a conviver um pouco mais na rotina, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Obviamente, né? Porque não seria um livro de mistérios se coisas estranhas não acontecessem. Esse livro, ele tem alguns poves. Não é só o ponto de vista da Nick. A gente tem o ponto de vista do Sebastian, da Madeleine, enfim. Mas principalmente... Mas nesse começo, a gente vê que o Sebastian começa a receber algumas borboletas de origami. O Cole, o filho mais novo dele que desapareceu, ele gostava muito de fazer origami. E, inclusive, ele fazia várias borboletas de origami pro Sebastian. Justamente porque o Sebastian, ele era aquele... Como é que é o nome do Ovo da pessoa? Pessoa que estuda borboletas. Lepitopideroló. Gente, vai estar escrito aqui que o Gabriel vai botar pra vocês. Mas, enfim, ele estudava borboletas. E o Cole adorava isso no pai. Então, ele acabava fazendo várias borboletas de origami pro pai. Tipo, sabe quando a criança faz um desenho e entrega pro pai? Enfim, e o Sebastian, depois de 20 anos do sumiço dos dois, da esposa e do filho, começa a receber essas borboletas de novo. E ele fica pálido sempre que ele recebe uma das borboletas. E, inclusive, as mais recentes, começam a ter algumas mensagens. Como, por exemplo, foi a mulher, conte a verdade, sabe? Coisas assim que parecem instigá-lo a abrir a boca de alguma forma. Como se ele soubesse de alguma coisa. Então, todo mundo começa a se perguntar, será que o Cole surgiu dos mortos? Pra exigir alguma explicação, sabe? Como é que ele tá vivo? Será que ele tá realmente vivo? O que tá acontecendo? Depois, a gente também vê o povo da Madeleine. Que ela começa a receber algumas mensagens estranhas, vindas de uma pessoa. Que ela tem certeza absoluta que é o Cole. Por quê? Quando eles eram pequenos, a gente descobre que eles tinham um apelido entre irmãos. Que eles usavam só com eles. E absolutamente ninguém sabia desse apelido. Que é Magdala. Os dois chamavam, ah, Magdala, Magdala e tal. E ela recebe uma mensagem falando, Magdala, eu voltei. Pergunta pro papai o que ele fez com a mamãe. Porque eu tenho certeza que ele sabe. Coisas assim, sabe? Instigando ela a tentar falar com o pai. Pra realmente descobrir o que aconteceu com a mãe deles. Porque provavelmente o Cole está vivo, né? Já que ele tava se comunicando com a Madeleine. Então, a Nick vai conversando com o pessoal da casa no decorrer do tempo. Lendo o diário do Cole. E também vendo algumas fitas cassetes antigas. Que tinham filmagens do Cole e da Hope junto com toda a família. E ela vai descobrindo que o Sebastian era um pouco agressivo em algumas situações. E a gente também descobre que o Cole sofria muito bullying na escola. Entre os amigos e tudo mais. Porque ele não gostava de jogar bola. Ele não gostava de fazer as coisas normais que os meninos gostavam. E o pai dele, inclusive, se sentia muito incomodado por isso o tempo inteiro. E a gente vê cenas nas fitas cassetes. Em que o pai se revolta muito. A mãe, inclusive, fica pedindo pra que ele parasse, né? Pra que ele seja mais compreensivo. Enfim, gente. Babadeira. Então, eles vão fazer uma festa que acontece todos os anos naquela casa. Que é uma festa de máscaras. E reúne todos os amigos dele. Toda a elite, inclusive, ali de São Francisco. Nessa festa, acontecem várias coisas. Que é o ponto ápice, assim. Que é um assassinato. Primeiro, acontece um roubo, né? A gente vê uma pessoa com uma máscara de um dos vilões dos romances do Sebastian. E essa pessoa tá usando a máscara. E ela entra no escritório do Sebastian. E vai tentar roubar algumas coisas. A Nick tenta, assim, correr com ela. Logo descobre uma borboleta de origami nova. Umas coisas, assim, muito loucas. No dia seguinte, quando todo mundo acorda. Assim, é uma super confusão essa festa. Mas quando todo mundo acorda, no dia seguinte. Tem um assassinato. Uma pessoa morta lá na casa. E aí, que mais uma vez. Outra investigação ressurge. Inclusive, a mesma mulher que investigou o caso lá em 99. Volta agora pra essa mansão. Inclusive, ela é uma mulher muito engraçada. Que ela tem um humor sarcástico pra situações negativas. Por exemplo, é um assassinato. Mas ela tá fazendo piadinha. E ninguém ri. Mas só ela ri da piadinha. Não é uma coisa desagradável. Mas é uma coisa meio engraçada ali pro livro e tal. E enfim, ela volta a pesquisar tudo de novo. Ela e o novo assistente dela. Que é, inclusive, um prodígio na área. Ele veio pra São Francisco pra poder trabalhar como investigador. Enfim, gente. É muito envolvente. E você começa a suspeitar de várias pessoas. Mas, como eu não vou contar nessa parte aqui pra vocês o final. Quem quiser saber o final do livro, pula pra minutagem com spoilers, tá? Eu só preciso falar que ele é muito envolvente. E como os capítulos dele são curtos. É muito fácil de você entrar na leitura. E a escrita dele é muito envolvente também. É uma coisa muito cotidiana. Então, faz com que você queira saber e queira ler o próximo capítulo a todo momento. Quando eu tava lendo o livro, eu li, assim, mais de 200 páginas em um dia. Porque eu simplesmente não conseguia parar de ler, gente. Simplesmente isso. E eu acho que ele retrata bem o termo cozy mystery. Que é, basicamente, um tipo de mistério confortável. Conf, né? Que falam que é uma coisa, tipo, confortável mesmo. É aquele mistério que ele tem um assassinato, por exemplo. Mas ele não dá medo. Ele não é um terror psicológico. Ele não é um thriller psicológico. Ele é uma coisa muito mais fria. Como se tivesse acontecido há muito tempo. E você tá num lugar que, sei lá, tá chovendo. Você se sente acolhido pelo ambiente, de alguma forma. É um tipo de mistério mais leve. É um mistério mais gostosinho ali. Intrigante, mas gostosinho. Não sei explicar direito, gente. Tô tentando explicar aqui pra vocês. Se você tá em busca disso, esse livro é a escolha certa. Sem falar que a editora Arqueiro, eles têm, assim, uma qualidade nos livros deles, né? Tipo, a diagramação é sempre muito bem feita. E as letras são boas pra ler. As páginas são amarelas. São gostosas. Então, assim, vale a pena, na minha opinião. Agora, vamos pra parte com spoilers, que eu vou contar pra vocês o livro. Temos um assassinato na casa. E quem foi assassinada? Diana, a segunda esposa de Sebastian Trever. O que deixa as coisas muito mais estranhas, porque o Sebastian já estava envolvido em um outro assassinato. E agora ele estaria envolvido em mais um assassinato da sua esposa, igualmente, né, a outra. Na verdade, a gente não sabe se a esposa dele faleceu, nem o filho. Mas é um desaparecimento e tudo leva a crer que ela faleceu, né, de alguma forma. E ele tá aí, o menino também. Mas, enfim. A Diana morre e ela é encontrada morta ali no laguinho da casa deles. E essa investigadora, que volta pra investigar esse crime atual, é a mesma que investigou lá em 1999. E ela começa a perguntar pra todo mundo coisas sobre o Coley. Se eles sabem alguma coisa, se eles viram alguma coisa nos últimos dias. O que aconteceu. E, inclusive, a gente descobre que essa pessoa que tava mascarada pra roubar as coisas do Sebastian lá no dia da festa era o Fred, o sobrinho dele. Totalmente piruta da cabeça. Enfim, mas chega um momento que você tem certeza absoluta que o Coley tá vivo. Então, você começa a se questionar quem é o Coley no meio de tudo isso. Porque, provavelmente, a gente sabe quem é ele. Ele tá escondido dentro da identidade de uma outra pessoa que tá ali dentro da casa, que já apareceu na história. Só faz esse sentido. Eu não vou entrar em tantos detalhes lá do meio pro final. Mas, chegando lá no final do livro, a gente vê que o Sebastian tá super, assim, abatido com toda a situação. E que ele se sente muito inquieto com tudo. Então, ele decide, numa manhã, assim, quase madrugada, às 5 horas da manhã. Ele decide pegar a filha dele, a Madeleine, e viajar com ela até um lago próximo. Que ele costumava viajar com toda a família. Com a Hope, o Coley e a Madeleine, quando eles estavam todos juntos. É um lago junto de um labirinto lá dele. Que, inclusive, ele conta pra Nikki que o Coley foi gerado ali naquele labirinto. E ele decide pegar a filha e ir de carro até esse labirinto. Só que, a filha não sabe que ele deixou uma carta pra Nikki e pros investigadores daquele caso. E ele diz... Cara, senhorita Hunter, este não vai ser um longo adeus. Estou na minha biblioteca, tarde da noite, e já passa das 12, que estamos quase em 13. Não faz muito tempo eu disse a você, duas vezes, que juntos poderíamos solucionar um mistério antigo ou dois. Mas, reconheço que o trabalho de detetive é mais fácil por escrito. Não há becos sem saída, nem personagens supérfluos. E tudo vem embrulhado para presente. De modo que vou fazer o que os leitores mais detestam. Vou estragar o mistério pra você. Se não quiser mesmo saber, pare de ler agora. Parou de ler? Achei mesmo que não iria. Então, por mais impossível que possa parecer, eu tirei a vida da minha esposa e da minha cria. Se quiser continuar seu relato sobre a minha vida, eu lhe dou a minha bênção. Então, a Nick acaba chamando o investigador e, juntos, ela e aquele investigador prodígio que eu citei lá em cima. Eles vão até esse labirinto pra conseguir encontrar o Sebastian a tempo, porque eles não imaginam o que ele vai fazer ou o que ele pode fazer com a Madeleine. Já que ele fez a sua confissão na carta que ele tinha matado a esposa e o filho. Quando eles chegam nesse labirinto, o Sebastian tá com uma arma na mão. Ele já falou várias coisas pra Madeleine, pedindo desculpas sobre várias situações e tudo mais. Quando a Nick e o investigador prodígio chegam, e lá, quando eles estão conversando, eles pedem pro Sebastian se acalmar e tudo mais. O Sebastian conta pra eles que o Cole está entre eles ali. E você começa a se questionar se provavelmente ele não seria o investigador prodígio, porque é o único personagem diferente ali. Mas aí, a gente logo vê a confissão direto da boca do Cole, que é a Nick Hunter. A gente vai descobrindo melhor, conforme ele vai contando, que quando ele era pequeno e tinha os seus 10, 11 anos, a mãe dele já percebia que ele era diferente de todos os outros meninos. E que ele não se identificava com aquele corpo que ele tinha. Então, ela começou a pesquisar vários médicos que pudessem melhorar a vida do filho dela. E ela descobriu um médico em uma cidade longe de São Francisco. E ela decidiu que ela e o filho fugiriam até esse médico. Eles já foram uma outra vez lá, pra ver se eles poderiam ficar na casa desse médico. Ver se esse tratamento funcionaria. E ela decide pegar o Cole e eles fugirem na noite de Ano Novo. Enfim, ter uma mudança de vida, pra que o Cole conseguisse, finalmente, ser quem ele sempre sonhou. Então, a gente descobre que, realmente, o Cole é trans. E ele precisa fazer essa transição, ele não se sente bem no corpo dele. Só que, nesse momento em que eles vão fugir, em 1999, no Réveillon, a mãe pede pra que o Cole saia escondido em uma determinada hora da casa. E encontre ela num beco próximo à casa deles. Só que, quando o Cole vai, a mãe dele não está lá. E ele não tem essa opção de voltar. Porque ele sabe que, se ele voltar, ele nunca vai poder viver no corpo da pessoa que ele sempre quis viver. Ele nunca vai poder transicionar, né? Então, ele decide pegar o trem, como tava combinado de ele fazer com a mãe dele. E ele viaja até a casa do médico, que é onde eles vão viver. Onde ele vai viver a partir de agora. E ele nunca soube o que aconteceu com a mãe dele. Bom, depois que ela faz a transição, e ela vai morar na casa desse médico com a esposa dele. Ela acaba descobrindo que ela tem déficit de atenção. Que é quando ela descobre o porquê que ela tinha aquela dificuldade em escrever, colocar pontuações e tudo mais. Porque ela tinha tanta dificuldade também de ler livros. Mas, ela aprendeu a ler e a desenvolver melhor o intelecto dela, a partir dos livros do pai, Sebastian Trapp. Ela sente a necessidade de saber o que aconteceu com a mãe dela. Porque, até então, ela nunca mais soube da mãe. E ela manda uma carta pro Sebastian Trapp com a desculpa de que ela tinha achado um errinho em um dos seus romances. Isso, obviamente, intrigou o Sebastian. E fez com que ele procurasse sobre ela na internet e tudo mais. E ele fala, em um momento do livro, que ele reconheceria o filho dele em qualquer lugar. Em qualquer pessoa. Quem ele fosse, com certeza ele reconheceria. E aí, o que aconteceu? A Nick é chamada pra ir até a casa do Sebastian. E acontece toda a história, que a gente já sabe. Mas, principalmente, ela vai pra aquela casa. Não pra escrever sobre a biografia dele, mas sim pra saber, finalmente, o que aconteceu com a mãe dela. Porque, afinal, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Com o Cole, a gente já sabe. Mas, com a mãe, a Hope, não sabemos. O Sebastian, como a gente imaginou que ele não sabia quem era a Nick, na verdade, ele sabia desde o início. Porque, quando ele foi procurar uma foto dela na internet, ele já reconheceu o Cole nela de imediato. Então, ele chamou a Nick pra casa dele, pra se manter mais próximo. E pra conseguir, finalmente, explicar o que aconteceu. Ou, quem sabe, se aproximar novamente. Porque ele sabe que ele fez um erro grotesco na vida dele. Que foi tratar o filho daquela forma. E não acreditar, e não cuidar dele da forma que ele merecia. Como a Hope fez, por exemplo. Ela tem certeza de que a mãe dela foi morta pelo pai. E quando você tá prestes a tentar descobrir o que aconteceu com a mãe. A gente descobre que quem matou a mãe, na verdade, foi a Madeleine. E o que aconteceu? A Madeleine, nessa época, tava na faculdade. Então, ela vivia no campus, né? Morava no campus, em uma outra cidade. E ela decidiu voltar antes. Pra poder passar o ano novo com a mãe, com o pai, com o irmão. E pra poder viver aquela festa que sempre tinha de ano novo. Só que, quando ela volta, ela não avisou ninguém. Ela queria voltar de surpresa. E ela encontra a mãe nesse beco. Ela acaba descobrindo que a mãe ia fugir com o irmão. E aquilo não entra na cabeça dela. Do porquê que a mãe ia fugir. Ia deixar ela e o pai sem nenhuma notícia. Sem saber nada sobre eles. Preocupados, inclusive. Eles não sabiam nada sobre ela. E ela acaba discutindo com a mãe. E num acesso de raiva, ela acaba empurrando a mãe. Dizendo que ela não vai embora. E a mãe acaba caindo no chão. E a cabeça dela finca em uma estaca de madeira. E a mãe acaba falecendo. Então, a gente descobre que é a Madeleine que matou a mãe dela. E quem é o Cole? É a Nick Hunter. Isso explica muitas coisas que a gente via desde o início do livro. E assim, embora eu nunca tinha lido um livro que tivesse esse plot de transição de gênero. Provavelmente deve ter algum outro livro. Mas como foi o primeiro que eu li com esse plot, me surpreendeu bastante. E assim, embora eu tivesse algumas teorias. Você nunca tem certeza de que você acertou o plot até exatamente o plot acontecer. Então, assim, eu fiquei muito surpresa. Muito bom mesmo. E eu indico pra muitas pessoas. E é isso, gente. Finalmente eu contei o final desse livro. Porque eu tava querendo contar pra todo mundo. Mas assim, não podia, né? Porque era plot de livro. Enfim, vale a pena. Eu só digo isso. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição pra vocês. Caso vocês queiram comprar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Assista os meus vídeos mais recentes que estão aqui do lado. E também essa playlist de livros de mistério. E claro, não esquece de se inscrever no canal. Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.